A São João, o que é de São João, e a Aterrugem, o que é de Aterrugem. Exatamente. E então fizeram uma reunião, que nós, a Sabeia TV esteve presente, uma reunião para tratar, para propor o movimento que quer, novamente, separar as frezinhas. Ora, nós fizemos um vídeo e ao fim de uma semana, uma semana e pico, esse vídeo tem mil e cem, eu até sentei aqui para não me esquecer, mil e cem visualizações e vinte e seis gostos. Dois dias depois disto, eu fiz um vídeo a dizer que muito melhor que separar as freguesias, por exemplo, para mim estão muito bem assim, não vale a pena separar nada, paraquê? Muito melhor que separar as freguesias, o que é urgente é dividir o Conselho de Sintra em dois. E fiz um vídeo a dizer isso, deixem-se lá, estar com a união de freguesias como está, que está muito bem, eu não senti diferença nenhuma para pior, portanto, está muito bem assim, deixem-se lá como está, tratem, é dividir o Conselho de Sintra em dois, porque é um Conselho gigantesco, e depois a parte rural vai ser invadida para outra, vai ser o descalabro total se não dividem este Conselho em dois. E esse vídeo que eu fiz, portanto, o para dividir as freguesias, ao fim de uma semana tinha mil e cem visualizações e vinte e seis gostos. Eu dois dias depois fiz um a dizer que era bom, era dividir o Conselho, e ao fim de uma semana tem três mil e duzentas visualizações e duzentos e quarenta gostos. Quanto aos comentários que lá estão, eu aconselho as pessoas desse movimento que é dividir a União de Freguesias, São João das Rompas e Terrugem, irem lá ver os comentários. E já agora, vejam também os comentários que está no vídeo que eu fiz, a dizer que é urgente dividir o Conselho de Sintra. Fico-me por aqui hoje, mas vou voltar várias vezes, sempre a fazer força para que o Conselho de Sintra seja dividido em dois. E não me venham com tretas, não vai sair mais caro a ninguém, muito pelo contrário, vai sair é mais barato, porque há serviços que podem ser divididos. Eu não estou a ver um Conselho de Sintra dividido em dois, ter um presidente com a lata de ir comprar um Montflori, 2,8 milhões de euros, que não servem para nada, a não ser para mordomias dos políticos autarcas de Sintra. Oh, Mercedes Topo de Gama, conclusão. Deixem-se de dividir a União de Freguesias, São João das Rompas e Terrugem. Tiveram 1.100 visualizações que deram 26 gostos. E vamos falar em dividir o Conselho, que teve 3.200 visualizações e 240 gostos. Está aqui um indício da diferença. Sejam bem-vindos à Fajoca Portuguesa. Nós trabalhamos com a comida típica da Serra da Estrela, nomeadamente a fajoca, o arroz de carcanja com intercosto em vinha de alhos, o javali com feijão e o cabrito assado no forno com batata assada. Ultimamente temos colocado também a chanfana de cabra velha e o arroz de cabidela de coelho. A nossa casa está aqui sediada entre a ediceira e a mafra. Temos um espaço que comporta 120 pessoas e para além disso temos também uma dancetaria que é do uso exclusivo dos nossos clientes. Uma nota muito breve. Nós trabalhamos essencialmente, para além do cliente comum, a parte dos eventos. Trabalhamos com muitas empresas. Onde mais nos focamos é nos eventos. Nós colocamos na mesa, para além destas comidas que vos falei, os produtos da Serra da Estrela, nomeadamente o queijo manteigudo, o queijo curado, o doce de pimentos vermelhos que é colocado em cima do queijo, os enchidos, a chouriça de bof, chouriça de carne, farinheira, morsela de sangue, todas estas coisas que eu trago da Serra da Estrela porque somos provenientes de lá. Desta forma, um bocadinho curta, espero que vocês nos visitem e sejam sempre bem-vindos à Fajoca Portuguesa. Obrigado! Bem-vindos à Starsgrim, onde todo o material de esgrima se fende. Representante exclusiva All Star, marca número 1 internacional, Starsgrim, tudo para esgrima. A Clínica Dr. Cascais oferece serviços de melhor qualidade possível e imaginário, dispomos sempre de aparelhos de última geração e lembrando que a clínica é uma clínica familiar e disponível a toda a população de Cascais e região. Música 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 Obrigado.